Então gente, isso aqui é uma musiquinha bestinha, uma bobeirinha que eu fiz aqui em 5 minutinhos Mas ficou engraçado, eu queria mostrar para vocês Na verdade eu queria ter gravado ela com um violão Mas olha, meu dedinho quebrou, não estou conseguindo fazer os acordes direito no violão Então eu vou fazer aqui no piano mesmo Achei um loopzinho de pandeiro Aí eu dividi o teclado aqui, de um lado está o baixo No outro lado o piano, divididinho aqui Vou fazer baixo e piano com uma batidinha de pandeiro Vocês vão gostar da canção, peraí, vamos lá Então vai, ó Mas alguém tem que tirar aquele bosta de lá Mas alguém tem que tirar aquele bosta de lá E pode ser na paulada, na revolta popular Mas alguém tem que tirar aquele bosta de lá Ele tem algo cagado e tem algo de vomito E tem propina no bolso, na rodinha do curico E se ele se proteger no cidadão tapeado Pode até se eleger no cinda tolice do gado Mas eu quero mesmo é ver tudo incendiar Porque alguém tem que tirar aquele bosta de lá Porque alguém tem que tirar aquele bosta de lá Porque alguém tem que tirar aquele bosta de lá Blah!